E hoje vamos fazer uma produção de bombons pra Páscoa comigo? Olha só, gente, derreti meu chocolate nobre na técnica dos 34 graus, que eu já ensinei vocês que não precisa de temperagem, e vou utilizar flocos de arroz pra fazer um bombom crocante. Particularmente, é o meu preferido, eu amo tudo que é crocante. Bombom, ovo de Páscoa, pirulito, sou apaixonada. Coloco a olho mesmo, não tem uma quantidade certa. Coloco um tanto, vejo que tá bom, tem bastante crocante aí, perfeito. Olha só que delícia que fica. Fora que essa técnica é super prática de fazer, não faz aquela sujeirada toda, e também não precisa ter uma pedra pra trabalhar. Agora, os meus bombons, eu estou utilizando as forminhas que eu tenho aqui. Então, eu tenho essa daí, da BWB, que eu acho um tamanho bem bacana pra fazer bombom maciço, e tenho essa outra aqui, a numeração, não tem nem nome essa marca, gente, mas enfim. O que vocês tiverem em casa, dá pra fazer também, tá? O importante aqui é ver o resultado final. Eu coloco pra ajudar em uma manga de confeitar ou saco de confeitar, dobro ali a pontinha, coloco no copo só pra ajudar a apoiar, e aí eu vou jogando o meu chocolate nela pra ficar mais rápido a produção, não ficar fazendo tanta meleca, sujando um monte de colherzinha, eu acho bem mais prático. Agora é só ir preenchendo as cavidades da forminha com mais praticidade, acho que fica mais fácil, menos sujeira, eu gosto bastante de fazer assim. Como é que vocês fazem? Me conta aqui nos comentários. Outra coisa também, vocês têm me perguntado lá no Instagram, sobre a técnica dos 34 graus, como é que funciona? Ela serve pra qualquer tipo de chocolate que seja nobre, tá, gente? Não tô falando de cobertura, tô falando daquele chocolate bem gostoso que derrete na boca, que a gente usa pras recheios, enfim. Pode ser o blend, o amargo, o meio amargo, o branco, ao leite, o que você preferir. A técnica é a mesma, tá? Então, não tem dificuldade nenhuma. Lembrem-se sempre de deixar a forminha de vocês muito bem limpa, pra manter o brilho do chocolate. Se for preciso, pode passar até um papel toalha pra polir essa forminha. Outra coisa importante também, quando vocês colocarem pra cristalizar na geladeira, tem que esperar a forma ficar completamente opaca, pra depois sim desenformar. É importante também dar essas batidinhas pra sair todas as bolhas de ar, inclusive nas ovos de páscoa também. Dá uma batidinha, depois coloca o silicone e a terceira parte. Não gosto de colocar no freezer, mas se vocês estiverem com muita pressa, até pode colocar. Outra coisa também, quando for desenformar, tira e deixa a forminha em cima do bombom ou do ovo de páscoa que vocês estão fazendo, pra descansar ele e suar ali na própria forma. E agora sim, estão prontos os nossos bombons, super brilhantes, e não derretem, como vocês podem ver. Vamos embalar no papel chumbo. Sempre aconselho o chumbo, porque ele é próprio pra o chocolate, ele conserva melhor a temperatura, e ele também é mais molinho, ou seja, dá um melhor acabamento. Mas caso você não tenha, pode colocar no papel alumínio também, não tem problema. Estou utilizando esse acrílico em formato de ovo, que eu achei muito lindo, e vou colocar todos os meus bombons dourados aí dentro. Essa é uma ideia bem bacana pra você vender também, e oferecer aí pro seu cliente uma ideia inovadora, né? Algo diferenciado. Aproveitando, se você é novo aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve, e ative o sininho das notificações, pra receber todo o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Aproveita e me segue lá no Instagram também, arroba laíscakedesign. Eu juntei, gente, essas duas partes, e aí eu coloquei um durex, pra unir e ficar bem fixo. E olha só como fica super fofo. Agora eu vou fazer um detalhe. Eu peguei um pedaço de tecido que eu tenho aqui, pode ser um retalho que vocês tiverem. O importante é que ele seja um pouco maior do que a largura desse ovinho que a gente vai fazer, tá? Pra poder abraçar a lateral desse ovo e dar um laço na parte de cima. Então, é só um retalho mesmo, de qualquer cor, pode ser desfiadinho, que também dá um charme, fica muito lindo. Eu vou dobrar ele assim, pra fazer uma tira com esse tecido. E agora eu vou colocar ali o meu ovinho no centro da tira, com a ajuda do marido aí, pede a ajuda dos universitários, pra apoiar e você conseguir, então, dar o laço. Aqui eu dei com a dica de vocês mesmos fazerem os bombons, mas eu também já vi aí várias opções pra vocês colocarem bombons já comprados. Então, de repente, você não quer ter o trabalho de fazer chocolate na Páscoa, você pode comprar esses ovinhos de acrílico, compra os tecidos, ou até mesmo uma fita também, deve dar super certo aí. E enche com bombons industrializados mesmo. Vai ficar um charme também. Fora que você consegue uma renda extra com baixo custo. E olha como fica lindo, gente. Eu achei um amor. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra mim. E eu te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Ótima Páscoa pra você e sua família. E se você for vender ovos ou chocolates em geral, que seja muito sucesso. Que tenha muita prosperidade, muitas vendas por aí.